Perfeito. Algumas coisas me chamaram a atenção aqui no que você falou. Primeira coisa a respeito da igreja. Falou que nós somos a igreja. Então por que a necessidade do ajuntamento? O senhor faz ajuntamento. Eu faço ajuntamento. O senhor faz ajuntamento. O senhor disse que nós deveríamos colocar... Tatuar na testa. Na nossa testa. Nós não somos o membro que compomos a igreja, por isso o ajuntamento para se tornar igreja? E esse membro é do corpo de Cristo, não do presbiteriano, do batista, da Assembleia de Deus. Entenda uma coisa. Quem tem membro é religião. Sim. O reino de Deus tem cidadãos. E aí por que eu preciso me membrar a uma denominação? Porque você precisa fazer um voto que você vai entregar o teu dízimo ali. E aí é um sistema organizado. Eu vou fundamentar mais isso que eu falei porque ficou meio solto. Deus não está nas denominações. Isso eu aprendi de alguém. Um dos homens mais importantes vivos na Terra hoje se chama Irmão Yun, o Homem do Céu. Já ouviu falar desse chinês que foi... O Yun é da igreja da Coreia, não, né? Não, aquele lá é o Yung Cho, né? Yung Cho, é, Paul Yung Cho. Paul Yung Cho, né? Isso. Que é o filho do David Yung Cho. Não, o Irmão Yun é o Brother Yun, que escreveu o livro O Homem do Céu, um best-seller. Ele já esteve no Brasil pregando e ele é um cara que... A igreja chinesa... Aí eu lembro dele agora. Ele foi o que repreendeu o Brasil pela falta de reverência. E aí a igreja chinesa é a igreja hoje underground, a igreja subterrânea que mais cresce no mundo. E esse cara é um dos cinco líderes principais dessa igreja. E esse cara foi perseguido, fugiu no meio do casamento dele. Ele celebrando o casamento dele, ele teve que fugir e matar dentro. Ele foi preso três vezes pelo comunismo, foi perseguido, foi torturado, pernas quebradas. E o filho dele é muito meu amigo, mora na Alemanha, hoje eles são refugiados alemães, então a gente... Minha irmã congrega na igreja deles lá. E aí um dia eu estou na casa do irmão Yun lá, com o Isaac, o filho dele, e aí ele pega um chá e vem para a sala. Aí pensa você com o herói da fé vivo na tua frente, só você e ele numa sala. E aí eu lancei uma pergunta, e eu falei, irmão Yun, qual é o dia mais marcante da tua vida? Aí ele falou assim, o dia mais marcante da minha vida foi quando eu fui torturado com as duas pernas quebradas, eu estava semi-morto dentro do cárcere, e escutei uma voz falando assim, ó, se coloca de pé e sai da prisão. Ele pega com as duas pernas quebradas, tinham quebrado as duas pernas dele. Ele se coloca de pé com duas pernas quebradas, ele começa a perceber que ele não estava sentindo mais dor, e ele começa a andar para fora da prisão, e eram três portões. Quando ele vai no primeiro portão, o primeiro portão se abre, o segundo portão estava aberto, os guardas olhando para ele não viram ele passar. No terceiro portão ele fala assim, Deus falou audivelmente para mim, vai e prega contra as denominações, porque eu nunca criei as denominações. E quando ele sai do último portão, tem uma bicicletinha encostada assim numa árvore, ele pega a bicicleta e vaza. E aquilo me chama muita atenção, porque eu acredito que a denominação tem esquartejado o corpo vivo de Cristo. A igreja é a comunidade da comunhão perfeita, ponto final. É o corpo místico de Cristo, que não tem nada a ver com uma instituição. Calma, mas você é contra a instituição? Não, porque eu tenho uma. Igreja do Cinema tem CNPJ. Não seria uma denominação a Igreja do Cinema? Não, porque eu não tenho membros, eu não certifico eles. Eu não me paternalizo sobre eles, eu não estendo sobre eles destino, eu estendo sobre eles alimento. Mas o senhor cuida, pastoreio. Cuido, pastoreio. Só que pastorear é alimentar, não é decidir o destino deles. É aqui que hoje, quando você chama uma pessoa de pastor, ou isso vai inflar o ego dele, ou isso vai gerar um medo nele. Você faz um teste na tua igreja, fala, ô pastor, tudo bem? A pessoa ou vai se encolher e falar, ui, não, sai fora, eu não. Ou ela vai falar, ô, quem diria, eu ser pastor. Por quê? Porque ninguém sabe o que é ser pastor. Outro dia eu estava com o Pablo Marçal, a gente estava pregando em um evento junto lá, e aí eu estava na salinha e falei, e aí, pastor Pablo, como é que está? Ele falou, cai fora, rapaz. Sou pastor não, nunca vou ser. Aí eu ri dele e falei, você não sabe nada, cara. O dia que você souber o que é ser pastor, aí você me responde. O que é ser pastor para o senhor? Hoje o Pablo Marçal tem um culto de segunda-feira lá na plataforma dele, com o Ministério do Louvor, com a pregação. Tem. E ele é pastor. Onde que nasceu tudo isso? De onde nasceu o pastoreio? A gente precisa entender que antes da cruz, olha isso, olha isso, é profundo. Antes da cruz não existia igreja. Você sabia que igreja é um fenômeno pós-cruz? Pós-cruz. Quem é o fundador de igreja? Jesus. Jesus, ele é o CEO da igreja. Nasceu em Jesus. Tão certo quanto isso. Todo conceito filosófico tem um filósofo por trás. Tão certo quanto Deus, ele criou a família. Você sabia que a única instituição na Terra criada por Deus é uma família. Deus não criou o mercado, o banco, Deus não criou a academia, Deus não criou a faculdade, Deus não criou nada. Deus criou família. Antes de todos os sistemas de governo que existem na Terra, democracia, monarquia, ditadura, Deus criou uma família. Então, a única coisa que Deus se responsabiliza é por essa instituição que ele criou. Família. Família. Assim também, a única instituição que Jesus criou é a igreja. E a primeira palavra, a primeira vez que ele pronuncia a palavra igreja, ele estava olhando para algo ou para alguém? Para alguém. Para alguém. Tu és Pedro, né? Isso. Tu és Pedro. Ele diz, sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edificaria a minha igreja. Eu te pergunto, que pedra é essa? Angular. A pedra é a declaração que ele tinha acabado de falar. Quem você disse que eu sou? Tu és o... Tu és o Cristo. Por que ele não falou que tu és Jesus? Porque Jesus não é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. O Messias é forte. E aí ele fala assim, então, sobre essa realidade, que eu sou o Cristo, porque eu não posso ser corpo de Jesus, eu posso ser corpo de Cristo. Você sabia que não foi Cristo que morreu na cruz? Não. Foi Jesus. O homem. Jesus morreu na cruz. Cristo não. Cristo não morre. Verdade. E nós somos hoje corpo de Cristo, não de Jesus. Aí ele fala assim, Pedro, tu me amas. Oh, te amo, Jesus. Claro que amo. Então eu passei de minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Oh, Jesus. Você está mentirando, cara. Já te falei, cara. Te amo. Então eu passei de minhas ovelhas. E três vezes ele fala, apacenta. As minhas ovelhas. Se fosse dois pastores de hoje em dia, ele ia falar, viu? Apacente lá as tuas ovelhas. As tuas e as minhas. Aonde você escutar um pastor falando isso, ergue a sua orelha. Porque ninguém tem ninguém na terra. A Bíblia chama de supremo pastor. E nós somos ovelha do seu rebanho. E aqui é perigoso, porque a gente criou recônditos no rebanho, que a gente fala assim, ó, dentro do rebanho de Cristo, esse aqui é meu, esse ali é teu. Então não mexe no meu, não mexe teu. E aí o que é apacentar as ovelhas? A palavra original é alimente as minhas ovelhas. Ponto final. É só alimentar. Não é cuidar? Não é cuidar. Não é se responsabilizar pelas almas, porque Deus vai pedir conta dessas almas pra mim. Deus não vai. Porque se Deus tiver que pedir conta pra você das almas, Jesus é um enfeite. Só que Jesus fala o quê? Apacenta? As minhas. Minha. Tudo minha. E hoje eu não sou um pastor, eu talvez sou o vira-lata que tá do lado do pastor falando pras ovelhas, ó, volta pra lá, eu sou o cachorro. Agora você vai numa fazenda de 5 mil cabeças de ovelha, quando você chegar lá, quem que tá colocando a comidinha no coxo? O dono da fazenda? O pastor. Ou o capataz? É o capataz. Pô, mas por quê? Porque é o ofício do capataz, ó, põe ali, enche o coxo, duas vezes por dia. Cuida lá, bonitinho. Aí você fala assim pro capataz, ó, bonito, hein? Posso comprar 3 mil cabeças de ovelha? O capataz vai olhar pra você e falar o quê? É com o dono. Cara, a gente tem que entender igreja, cara. Depois da cruz, o epicentro da igreja é a casa, não é o templo. Antes da cruz, o epicentro do encontro era o santuário, era a sinagoga. Depois da cruz, o epicentro da igreja é a casa, e eu creio que cada casa é uma igreja e cada crente é um pastor. E por que o ajuntamento? Porque eles preservavam, perseveravam, unidos na oração. Então o ajuntamento é importante. 100% importante. Então essa igreja orgânica, meio hippie, meio... Uma igreja meio estranha. Meio peregrina na expressão, né? Não, não, a gente é das casas, a gente gosta das casas, porque não precisa dos tempos, não precisa de nada. É uma igreja que falta referência. Porque é outro extremo, a gente não é pra ser só nas casas e nem só no templo. A gente é pra... O efeito pentecoste, em cada alma havia temor. Esse é o primeiro ponto em comum entre duas pessoas que são igreja. Tem muita gente indo no culto sem temor. Ontem a gente fez um evento lá dos homens, da machonaria lá, antes de ontem. 300 homens. E o cara subiu lá em cima lá, eu tive que sair comprar 100 cadeiras de última hora, gastei 5 mil reais pra um camarada sentado na noite olhar pra gente e falar assim, pô, como é que vocês me fazem negócio aqui sem estrutura? Aí o meu diácono, bem treinado, olhou pra ele e falou, cara, o que foi? Não, cadê a estrutura? Ele falou, o que você tá falando, cara? Desce, pode descer, cai fora, sai daqui, vai embora. O cara chega latindo num evento que era de graça, perguntando cadê a estrutura, sendo que ele chegou 15 minutos depois que começou. Por quê? Porque são pessoas que elas não têm temor, não têm piedade. Sabe o que tá estragando a igreja de Cristo? É quando o pastor termina o culto falando assim, traga um amigo! Não, cara, não. Igreja é comunidade da comunhão dos santos. Se é comunidade da comunhão dos santos, é um privilégio dos santos. Quem não é santo não vem pra igreja, cara, cai fora daqui. Você não é nascido de novo. Você é alma vivente. O que você tá vindo? É Fusca andando com um Boeing. Sai daqui, cara. Você não voa. Mano, tá fora da casinha, cara. E aí, qual que é o nosso problema? Que a gente faz igreja pra qualquer um, cara. Igreja pra qualquer um, não me chame lá. Eu não vou. Eu não sou qualquer um. Nossos filhos estão sendo expostos por qualquer um. Ali tá os abusos. Ali tá os assédios. E lá na igreja, não. Na minha igreja tem um livro ponto. O cara bate o dedinho pra entrar lá. São os santos. São os santos. Tem três valores na minha igreja. Integridade, influência e governo. Se você tá fora de um deles, cai fora que você não é daqui. Porque uma sociedade, sabe o que é uma sociedade? Antigamente era mais comum isso, né? Tinha a sociedade morguenal, sociedade água verde, sociedade jardim social. Uma sociedade é uma amostra de um grupo de pessoas que comungam os mesmos valores. Aí você tem uma sociedade. Então eu creio que o corpo de Cristo é composto por muitas sociedades. Só que isso eu não posso colocar uma placa dentro de uma nacional. Outro dia eu tava numa marcha pra Jesus e o caminhão mais besta era da quadrangular ali. Porque o cara, a cada quadra ele gritava, cadê a maior igreja do Paraná? Ah, esse cara é um besta, mano. Louvor, ministro louvor do idiota. Porque igreja não tem tamanho. Sabia disso? Não dá pra calcular. A coisa mais besta é um pastor chegar e falar, calma, que tamanho que é a tua igreja? Eu falo, ué, minha igreja é do tamanho do planeta, né? Porque são milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Aqui em Curitiba são dois milhões de pessoas. Eles ainda não sabem o que eles são. Mas a minha igreja é a minha cidade. Só que o cara, ele tá querendo dizer assim, quantas pessoas frequentam os seus cultos? Ah, tudo bem. Hoje a gente alcança aí um raio de 500 pessoas semanal e é isso aí. Mas esse conceito de igreja em um lugar é o modelo mental que pergunta se ela é grande ou pequena. É. Não existe igreja grande ou pequena. Existe igreja saudável e doente. Guarde isso. Perfeito. Chega numa igreja e procura. Essa igreja aqui tá doente. As pessoas estão fofocando. As pessoas aqui estão dando em cima um dos outros, casado. Família desestruturada. As pessoas aqui estão dando golpe um no outro. Fala que vai pagar, não paga. Pô, tá doente. E você pode ter uma igreja doente de 10, 15 pessoas. Tá todo mundo ali se matando. Você pode ter uma igreja doente de 10 mil campos. E eu vou falar a verdade. A igreja de Jesus tá muito doente. Por isso que daí a pessoa sai dali.